Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Então galera, mais um vídeo pra vocês aqui Tô aqui com o Palio 96, 97 Esse carro aqui é o seguinte pessoal Já foi feita ali a parte de cabeçote dele E a troca da junta do cabeçote E um pouco depois esse carro Ele começou a alterar lenta Ficar acelerado, acelerado Às vezes diminuía a aceleração, às vezes aumentava Principalmente quando você ligava ele e ficava na lenta Quando você acelerava ele aumentava a aceleração e não diminuía Aí ficava essa oscilação aí O que acontece pessoal? Vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo com esse carro Olha o problema que tá aqui Esse aqui é o fio Esse aqui é o fio negativo da bomba E esse é o positivo O que que aconteceu? Lá na frente De lá da frente não tá vindo alimentação negativa Para esse fio aqui do chicote O que que eles fizeram? Pegaram aqui Enrolaram aqui Enrolaram aqui E Colocou esse parafusinho aqui Prendendo aqui Para fazer o aterramento da bomba É Como tava com mau contato Desse Desse fio Como você pode ver Tá todo oxidado aqui Tava muito oxidado Com mau contato ali E a luz da injeção lá na frente tava acesa E o carro fica oscilando aí Ele fica oscilando a aceleração Aí às vezes você troca o autuador de marcha lenta Troca o sensor de oxigênio ali do 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 carro E o carro continua Acelerando Pessoal Você já mexeu de tudo aí no seu carro Dá uma olhada aí no Aterramento aí do fio Negativo da Da bomba de injeção do seu carro aí Ou até mesmo positivo Se não tem uma emenda aí que tá oxidada É O que que acontece? Tando oxidado não chega a alimentação Correta aí Para a bomba de combustível E a injeção do carro fica Desregulada aí fazendo com que o carro Fica com essa aceleração aí Beleza pessoal? Já descobriu o problema aqui Beleza? Vou dar um pause no vídeo aqui Vou resolver o problema aí Vou voltar aí com o carro funcionando aí Beleza? Aí pessoal Liguei aqui o Um outro fio aqui no negativo da bomba Puxei ele pra cá aqui pessoal Aqui passa um terra Que vai pra lanterna traseira ali Pessoal não recomendo você tá ligando aqui É Porque esse fio aqui já é do circuito das lanternas Então É Recomendo você estar puxando lá da frente A alimentação normal É Pra tá mandando aqui pro Pro chicote da Da bomba Então pessoal É O carro tá funcionando agora normal A lenta dele tá normal Tá funcionando A lenta dele agora voltou Beleza pessoal? Então fica aí Você que já trocou um monte de peça aí É A regulagem aí da aceleração do seu carro aí Não Não tá legal Né A lenta Faz o teste aí Dá uma olhada nesse No fio positivo Ou negativo da bomba aí Pode tá conseguindo A oxidação aí Não tá Passar a alimentação direito Aí deixa a injeção do carro em meia dura Beleza? Aqui só pra fazer um teste Já vou puxar lá da frente A alimentação lá Pra jogar ali pro chicote da bomba ali Beleza pessoal? Fica a dica assim então Valeu Até o próximo